Olá, bom dia pra você. Hoje é terça-feira, 7 de janeiro. Estamos no ar com o Brasil em dia para todo o país. Produtores rurais já pegaram mais de 108 bilhões de reais em empréstimos. Os valores representam mais da metade dos recursos programados para a safra 2019 e 2020. Municípios terão 250 milhões de reais a mais para acabar com as filas de cirurgias como catarata e vasectomia. E veja também, começa hoje a primeira reportagem da série Brasil na Antártica. Este mês será reinaugurada a Base Brasileira de Pesquisas Comandante Ferraz no continente gelado. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 46 minutos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. Os últimos acontecimentos no Oriente Médio envolvendo o Irã e Estados Unidos têm despertado preocupação em relação à disparada do barril de petróleo. Como essa crise pode afetar os preços dos combustíveis aqui no Brasil? Vamos ver agora na reportagem de Pablo Mundim. O mundo está atento. A tensão no Oriente Médio pode gerar impactos no fornecimento de petróleo, já que Irã e Iraque estão entre os maiores produtores do planeta. E com tantas incertezas, o mercado internacional reagiu mal. Os contratos futuros do petróleo operaram em alta nesta segunda-feira, com o preço do barril na casa dos 70 dólares. Para este economista, os efeitos dessa crise podem afetar nos preços, mas em pequena escala. Eu não estou acreditando, primeiro, que essa reação americana vai desencadear grandes consequências, número um. O preço do petróleo vai ficar por aí mesmo. Pode subir um pouquinho, mas acredito que ele volte no mercado internacional. Segundo lugar, pela natureza do mercado, esses efeitos demoram a chegar aqui. No Brasil, a política de preços para a gasolina e o diesel acompanha a cotação internacional do barril de petróleo. Se sobe lá fora, pode aumentar por aqui também. Mas o repasse para o consumidor não é feito automaticamente. Há uma janela de tempo de seis meses e a decisão depende exclusivamente da Petrobras. Para o consumidor, interessa saber que o reflexo dos valores nas bombas de combustível depende de vários fatores. Além do preço do barril no mercado internacional, também entram na conta impostos, margens de distribuição e revenda. Como a possibilidade de um conflito a milhares de quilômetros daqui pode pressionar os preços para cima, muita gente fica preocupada. Qualquer coisa que ocorra lá pelo Oriente Médio é uma zona muito explosiva. Então, a gente não sabe para onde pode ir o preço do petróleo e, consequentemente, da gasolina. Isso se preocupa bastante porque, fora o combustível, vai aumentar em outros custos para nós também. Se um posto de gasolina sobe o preço, o outro pode não responder com aumento de preço, pode responder com aumento de preço menor, pode sustentar o preço para ganhar no volume. Então, o importante é assegurar o mercado concorrencial. Olha, e o governo decidiu não intervir na política de preços dos combustíveis. Vamos, então, ao Palácio do Planalto saber os detalhes ao vivo com a repórter Luana Karen. Luana, bom dia para você. Olá, Renata. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Pois é, continuando a falar sobre os reflexos da crise entre o Irã e os Estados Unidos, como você acabou de afirmar, o governo não vai intervir no preço dos combustíveis. A afirmação foi feita ontem pelo presidente Jair Bolsonaro após reunião com representantes do setor aqui em Brasília. A repórter Gabriela Noronha acompanhou. O presidente Jair Bolsonaro descartou nesta segunda-feira qualquer interferência do governo no preço dos combustíveis. Bolsonaro se reuniu com Bento Albuquerque, com o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, com o diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Décio Odoni, e com técnicos do governo aqui no Ministério de Minas e Energia. O presidente admitiu que o preço dos combustíveis está elevado no mercado externo, mas minimizou o impacto da crise entre os Estados Unidos e Irã no mercado interno. O comércio que nós resolvemos adotar é o livre mercado. A questão da carne já baixou 15%. Houve uma sazonalidade tendo em vista coincidir uma entre safra e com uma compra, porque nós estamos abrindo o comércio para o mundo todo. É a maneira que se nós não botarmos a economia para rodar, nós voltamos há dois, três anos, né? E o futuro é do Brasil, todo mundo sabe qual vai ser. Segundo o ministro de Minas e Energia, o governo está estudando medidas para diminuir o impacto de crises internacionais no preço dos combustíveis no mercado interno. Nós temos que criar, talvez, mecanismos que compensem esse aumento sem alterar o equilíbrio econômico do país. Que isso não gere inflação, mas também não frustre expectativas de receitas. Dentre as medidas, o governo está empenhado em abrir o mercado e reduzir o monopólio que a Petrobras detém na prática sobre o refino e também sobre o transporte. De acordo com o presidente da Petrobras, foi tratado ao longo da reunião a venda de refinarias e do transporte e distribuição de gás. Será um ganho líquido para a sociedade, de ter mais competição e a possibilidade de ter mais investimentos nesse negócio tão importante para a economia brasileira. E, Luana, o Ministério da Agricultura divulgou que os produtores rurais já pegaram mais de 108 bilhões de reais em empréstimos. É isso mesmo? É isso mesmo, Renata. Os recursos tomados de julho a dezembro de 2019 representam quase a metade do valor disponibilizado para financiar a safra atual. A maior parte, 80 bilhões de reais, foi utilizada em operações de custeio, comercialização e industrialização. Os empréstimos para custear a safra aumentaram 5% em relação à safra passada. Já as contratações para investimento aumentaram 19%, sendo que a parte tomada por meio do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural teve um crescimento de 49%. Renata, voltamos com você. Obrigada, Luana, pelas suas informações. E, olha, o Ministério da Saúde reservou 250 milhões de reais a mais para que os municípios possam zerar as filas de cirurgias consideradas mais simples, como catarata, por exemplo. Não é isso, Dimas Soldi? Bom dia para você aí, direto de São Paulo. Bom dia, Renata. É isso mesmo? São 53 tipos de procedimentos cirúrgicos que estão na lista, como catarata, varizes, hérnia, vasectomia e laqueadura. São procedimentos que não têm caráter de urgência, mas são necessários. Com o novo repasse do Ministério da Saúde, o objetivo é zerar as filas de espera por cirurgias eletivas de média complexidade e, com isso, diminuir o tempo de espera daqueles que aguardam por procedimentos agendados. Todos os estados vão ser beneficiados. De acordo com o número da população, São Paulo recebe a maior fatia, 54 milhões de reais, Minas Gerais, 25 e Rio de Janeiro, 20 milhões. Em 2018, o SUS realizou 2,4 milhões de cirurgias eletivas em todo o país. As mais comuns são oftalmológicas, hérnias e de retirada de vesícula biliar. Renata. Tá certo, Dimas. Obrigada pelas suas informações ao vivo. E o programa Criança Feliz, de valorização da primeira infância, que vem ganhando reconhecimento internacional, divulgou a lista de novos municípios que já podem fazer parte do programa. Vamos falar ao vivo, então, com o Thiago Pimenta, direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Thiago. Oi, Renata. Bom dia. Vários municípios já aderiram ao programa do governo federal de atenção à primeira infância, o Criança Feliz. Em dezembro, mais de 166 cidades concluíram o processo de inclusão. Essa é uma ação voltada para as famílias que recebem o benefício do Bolsa Família ou o benefício de prestação continuada. A assistência começa antes mesmo de a criança nascer, com atenção à gestante, e pode se estender até os seis anos de vida dos pequenos. O programa também facilita o acesso às políticas públicas. E aí a gente fala de cultura, educação, justiça, saúde e direitos humanos. A ação se desenvolve por meio de visitas domiciliares. Podem participar os municípios que tenham o Centro de Assistência Social cadastrado e que tenham pelo menos 140 pessoas do público prioritário. A meta do governo é atingir 3 milhões de crianças. Renata. Obrigada, Tiago, pelas suas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Este mês vai ser reinaugurada a Base Brasileira de Pesquisas Comandante Ferraz na Antártica. E a partir de hoje a gente apresenta uma série de reportagens sobre o continente gelado. Uma terra de gelo e paz onde 29 países fincam bases para fazer pesquisas. E tem à disposição 70% da água doce do planeta em uma área com mais de 14 milhões de quilômetros quadrados. Começa agora a primeira reportagem da série Brasil na Antártica. Um continente coberto por gelo, sem população nativa e que não pertence a nenhum país. Esta é a Antártica, uma região que só começou a ser ocupada na metade do século XIX. Com a chegada dos exploradores, surgiu uma questão, como dividir o continente. A solução veio em 1959, quando o tratado definiu que as nações poderiam apenas realizar pesquisas científicas na região. Ficaram proibidas a presença de tropas militares e a reivindicação de posse do território. A gente está falando do tratado que foi assinado em 1959, no momento no qual os Estados Unidos e a União Soviética estavam, de uma certa maneira, dividindo o mundo. Então a preocupação que se tinha era que você pudesse ter uma corrida em direção à Antártica. E como você não tem, assim, a região não é posse de ninguém, você pudesse ter atritos entre duas grandes potências que colocavam em risco, inclusive, a possibilidade de um enfrentamento direto, que era exatamente o que a gente queria evitar. É uma maneira de você dizer que, na verdade, é uma região de paz. Desde 1975, o Brasil faz parte do Tratado Antártico. Em 1984, inaugurou uma estação científica na região. Atualmente, apenas 29 países possuem bases no continente gelado. Essas nações formam uma espécie de condomínio para definir o futuro da Antártica. O continente gelado tem uma área de 14 milhões e meio de quilômetros quadrados, o equivalente a um Brasil e meio. É o mais afastado de todos e o menos conhecido. Mas algumas informações que já foram coletadas revelam que a Antártica tem a maior quantidade de água doce do planeta, com 70% das reservas mundiais. Com icebergs imensos, a Antártica também reúne 90% do gelo da Terra. Em relação aos recursos minerais e energéticos, não existe um cálculo exato, mas já foram localizados petróleo, gás natural e ouro debaixo das camadas de gelo. Outro ponto que chama a atenção dos cientistas é a rica biodiversidade. Algumas espécies são encontradas apenas aqui. A Antártica tem também uma importância fundamental para a regulação do clima no planeta. Todos os processos que ocorrem na América do Sul, tais como a desertificação, como as erupções vulcânicas, como o el ninho, como as variações da biota e atividade humana, cada um desses processos deixa um pouco do seu rastro no gelo da Antártica. A viagem para chegar à Antártica não é simples, por causa dos problemas meteorológicos da região mais instável do planeta, onde os ventos podem ultrapassar 200 quilômetros por hora. Existem duas opções para os cientistas brasileiros. Fazer a travessia pelo mar em um navio da Marinha, que parte de Punta Arenas, no Chile, ou voar até o continente gelado no Hércules, da Força Aérea, o único avião do Brasil que consegue pousar na Antártica. O pouso no meio do gelo exige um planejamento redobrado. No início de dezembro, um avião da Força Aérea Chilena, com 38 pessoas a bordo, caiu enquanto fazia a travessia. Muitas vezes nós realizamos todo um planejamento e são vários fatores envolvidos para que nós consigamos realizar o pouso, a missão aqui de forma bastante segura. Que imagens, né? Olha, na reportagem de amanhã, você vai conhecer a nova base brasileira de pesquisa que vai ser inaugurada este mês no continente gelado. O Brasil em Dia termina aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Para você, ótima terça-feira e nos vemos amanhã. Até lá, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.